Ai ai, Nick rapaziada, jogo suspeitíssimo mano, mas que tinha uma pegadinha de gameplay ali que não tem em outros jogos, só que né, numa outra parte do jogo, tem coisas que também não tem em alguns outros jogos, e essas coisas eu falei, não, tô de boa, vou jogar isso aí, não deixa só pra vocês né. Mas agora aqui tamo aqui mano, culpa do chat que abriu uma votação sozinho e convenceu, falou aqui, a gente quer que você jogue isso, porque a câmera tá, ó, calma aí, sim, vamos pra guerra, vamos, pode sair daí de cima já, não, tá bom, entendi, beleza, eu comando você pra gente voltar pra guerra. Ih, pode dar um tiro em quem, ah tá, beleza, tranquilo, e ela vai proteger a gente hein, tá bom, tá, ficou meio estranho, mas vamos, isso é roupa de combate sua, bom, meu Deus mano, acho que tem umas coisas ali anatômicas que eu não sei se é assim não, é assim que Deus fez isso aí, calma aí gente, calma aí pô, tamo vendo aqui o negócio aqui, ou fica sem bala, ela vai recarregar automaticamente, entendeu, tem um bicho perto aqui ó, explodimos dois já, tá, atirou, ó, tem um aqui na frente, tamo de boa, outro aqui né, aham, tá tranquilo por enquanto né, Aí ó, vou falar pra vocês que atirar é maneiro mano, ó o bichinho lá embaixo, inimigo alvo, você jogou, vai encontrar, esse é o seu alvo, defeque no alvo pra vitória, o Rock'n'Roll tá comendo solto ali pô, tem que liberar ele primeiro? Receba, caramba, ele atira de volta tá, mas explodi ele mané, com a minha nick, de boa né, tranquilo Tá bom, estado não combate, ela fica no rizinho e chega mais perto, que isso pô Que, por que que você tá machucada aí? Entendi Tá, então vamos embora daqui pô Ó, botei um, fiz uma bandagem na perna da Mariana Pai de falar suave, por que você mudou a voz? Tá, mas era pra falar só, obrigado, sim senhor, senhor e vamos pra guerra pô Vai ficar de conversa aí, vai tomar tiro, os caras chegando ali pô Tá É, não, sua perna tá machucada, precisa me carregar não Tô de boa Para, eu não vou deixar você me carregar moça, eu tô andando Não, sai Eu posso andar pô Ela chega e pega no meu braço Não, tem bicho ali pô, vamos atirar nele Não, então o bicho tá na frente ali pô Depois, depois a gente vê isso aí Me carregar ela, mano Vai ficar pegando no meu braço Eu, hein Tá bom, beleza Pronto Esse bicho é doido, mano, atira nele, atira nele, pô Atira nele, mano, é isso aí Ih, rapaz Calma, calma Soltou o míssil aqui, vamos esperar acabar, talvez, né Tá atirando muito Vai parar não? Acho que vai parar não, rapaziada Ah, tava com a bosta aqui, ó Receba, filhão Oh, meu Deus Olha, gente, mais 12 minutos, tá? Eu e... Né? É... Bom Sabendo desses perigos do jogo Mesmo tendo um gameplay ali, né Que... É maneirinho dar os tiros, mano A gente tem um objetivo, tá? Montar um time É... Só de moça vestida Entendeu? Acho que no Gacha tem algumas lá, mano Tem algumas maneirinhas lá Olha lá, olha lá, olha lá Tome Caramba, nice Tem uma ultzinha lá, hein Vou voltar pra outra aqui, hein Pode ser? Tem mais nada pra ela, não Ó, tá dando um tiro lá em cima, lá, ó Ih, errou porque mataram o outro Olha lá, pô Cadê? Tá aqui Deixa eu tá batendo lá É, eu vou jogar com essa aqui não, rapaziada Tá bom? Ó, essa aqui, ó Aquela lá Vamos esperar o Gacha, tá bom? A gente faz nosso time ali É satisfatóriozinho, pô Gameplay, caçar os bichos Poderes diferentes É, mano É igual... Mano, questão do Nanatos Tá ligado? Gostei pra caramba A vibe lá O... 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 A... Como é o nome? Mitologia do bagulho Os poderes e tal Mas, né Larguei, pô Larguei Antes de ficar feio na terceira, né Tinha largado antes já Porque, né Era complicado, mano Era complicado, né Os... Os... A galera chama de fanservice Mas, pô Eu era fã da outra parte do... Do anime lá E essa parte não tinha muito service não, né O jogo poderia ser só legal Mas não tem que ter umas garotas peituras Tá vendo? Tipo, eles não confiam, tá ligado? Na qualidade do próprio jogo Olha o anime lá do Nanato A gente falava, pô A história aqui, a lore As lutas, os personagens Não vai ser o bastante Tem que fazer o protagonista ser tarado E ficar perturbando a companheira dele direto E muitas outras coisas, né Mano Eita, não é o jogo que tem história mesmo Tem, tem a historiezinha ali, pô Eles tão suspeitando Por que que eu sou um comandante tão... Né Sou novatão, mano Esqueceu mesmo Manerinho, mano Que cada personagem tem ult e... E tiro diferente ali, né Complicado, né Que a gente vai ter o trabalho aqui de... Fazer um time de roupa, né Quando é que vem o gacha, mano? As moças são voluptuosas Ai, caramba Onde é que tinha parado a tela, mano Que isso? Puxou um papo ali É... Ó, falou que... Falei alguma coisa Tá Isso, olhou pro outro lado Pronto, consertou Pô, que susto, mané Começou um papo estranho pra caramba ali, mané Ih, o FBI chegou, mané Ih, caramba Ih, é... O chat pediu Pra jogar Votaram ali Aí fala Você tem que ver, pô O jogo, apesar de suspeito É bom A senhora Lobo Desaprova essa mensagem Mas tem um objetivo Vamos botar aqui As meninas vestidas no time aqui Vai funcionar, vai funcionar Consegui Consegui, mano Disfarçamos bem aqui Jogo justo, né Tamo jogando um jogo Suave, pô Pegou no pulo Já era, pô Depois vamos ter, né Vamos ter que conversar aí, mano Um anime, mano A anime, ela tá mó de boa ali, mano Que isso, mané Ela tinha tomado muito tiro Nossa, a Mirianzinha que queria proteger a gente no começo, mano Pô Meu Deus, mano Ela Queria carregar a gente nas costas dela, mano Eu tenho que dar um fim nela Me deu o resolve O que que virou o jogo Eita O cérebro tá corrompido Ela vai virar um bicho Se não acabar Pareceu Caraca, mano Errou, pô Logo Logo ela, cara Uma das mais vestidas, mano Eita Ela sabe Meu Deus do céu Ela sabe, mano Ela sabe o caminho que tem que ser seguido Caramba, mano Até Meu Deus A gente falou que ela era estranha, mano Era um pouquinho mesmo, né Mas, pô Não precisava Ih, rapaz Ih, a mulher vai falar Pô, a gente tava zoando, mano Não era pra tirar, não Ah, botou uma bandagem também pra Tampar Ela? Volta aí, ó Que é, né Marrenta com nós aí Não gosta muito, não, né Caraca Ficou no meio dos Ferro velho ali da guerra Capítulo 1 Corruption Red Futing Grow a Love Ativus Ih, voltou Caraca Do nada Tá vindo, mano Pô, por que que não ficava Aquela janelinha de lado, né Rapaz Tá vendo História melhor que Crepúsculo, mano Soldier Soldier é brabo, pô Brabo, né Diferente de outros aí Que vão com roupinha de colegial Pra guerra E Nem vê nem se o negócio tá direito Caraca, mano Mais uma da Delta aí, ó Braba Entendi Pô, meu Deus Tem criança, mano Pô, um jogo desse aí tem criança, mano Caraca, mano Os caras não tem limite não, né Cara, é mó Ó, mó vibe o joguinho mesmo, mano E tá mó fluido aqui Na hora do combate Rola solto Ó, ó Se liga Mostrar uma vez só, hein Olha a vitória, mano Jogo suspeito Suculina Que isso, pô Nick Toma Aí, ó Primeiro do nosso time Usuária da Sniper Né Tá full vestida Mas também não precisa, né Só não fica estranho Quando você tá atirando, pô Essa tá no time? Agora não sei, mano Como é que vê na ordem? Aí, ó Pegamos ali também o jogo que deu, né Essa tá suavona Não tem coisa estranha lá Só não sei o que ela faz, mano Tipo de skill, essas paradas, né Puxa Puxa, puxa Daí Essa também veio? Também, né SSR Tava lá Ela fica de boa na hora que tá atirando, mano Então, né É o que importa A menina e a nãzinha Da bazuca Braba demais Essa aí tiramos do time Não Meu Não dá, né, mano Jogo doido Deixa eu ver Cinco Pô, faltou alguém ali, mano Ah, essa aqui, ó Essa aqui é a outra Que tá no time lá Essa é a última membra, mano Entendeu? Essa aí representa bem Pro espírito da coisa Esse é o squad Da roupa, mano Né Da vitória Cheio de poder ainda Tá maluco Viu que, né O começo aí Pra quem não gosta muito Do que chamam de fanservice Pra mim é só Apelação mesmo, mano Fanservice é Fazer o que os fans Tão pedindo ali De, sei lá Gameplay, não Melhorias É Aqui Mas depois, pô O jogo em si Gameplayzinho É maneirinho É maneirinho Né É meio satisfatório Dar o tiro nos bichos ali, né Ver que vai dar ruim Você manda o time todo Recuar pra trás do Cove E depois a ordem das ultimates Também, né Meu time tá certo Inclusive Tem ali Um, dois, três Pronto Já rola ali Pra conseguir ativar, né O full burst Full burstzinho, mano Bacanudo demais, mano Só que aí tem que, né Passar um tempo Pra você fazer seu time Um pouco mais tampado Ou não, né Tem a galera que só jogou De boassa, né, mano Tem um modo de uma mão, mano Nesse jogo Caraca, que nojento, velho Meu Deus do céu Não quero mais não Fechou, fechou Não quero mais não